A CIDADE NO BRASIL 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 o cuidado Évital, o Peter Levin, o columbi, o columbi, o columbi, porque eu não tenho que até columbi, me vim 200 mil ao qual para fazer a propósito, mas a gente atribuiu, mas ela deve ter um tempo que você está em segundo lugar, mas eu não sei se que você está em segundo lugar, sim, sim. O que você está em segundo lugar, sim, mas eu posso fazer esse outro lugar, porque eu estou a emprego material para fazer o com isso, mas a semana, o próximo dia, não sei como é que você vai fazer o segundo lugar, mas você pode me levar? E aí 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 que um dia que alguém fez isso... e de que tinha... depois de 15 anos o pessoal, eu fui muito educado sobre o espere de 11 anos, e me concluiu, porque eu disse que eu estava na copa, porque ele não me ama, eu estava na copa, mas eu estava em com que ele estava na copa, porque eu fiquei extremo, primeiro. Primeiro, pela primeira, uma equipe da diante de fundo, estímulo pessoal, porque eu escrevo, afésso-afésso, que eu escrevo... que eu não me paro, porque eu vou falar para não ir ao Andeus. e não é o Olimpíocos que tal, a fim, é a pígica, o Olimpíocos, o Olimpíocos, o que o Olimpíocos, o qual é o Olimpíocos, o Megalos, o Isquerós. Peρίμεna, λοιπόν, έτσι, όπως στηρίζω εγώ τον Κοντώνη, εγώ το στηρίζω ανοιχτά, το λέω δημόσιο. Όπως, να πούμε, στηρίζω εγώ τον Κοντώνη και η πόλη μου να με ακολουθούσε. Να με ακολουθούσε ο Ιβάν Σαβίδης, να με ακολουθούσε ο, ξέρω εγώ, καλά, ο Ιρακλης δεν ενδιαφέρει, το σέρος δεν θα βγει στην Ευρώπη, σου λέει, τι να ασχοληθούω, εγώ δεν με νοιάζω, em mim não vai ficar em briga mas perdendo de qualquer forma, o que você fazia que não fazia que não fazia que o opade, o que os filaflis os parágonoes do PAUC que eu acho que a oposição da Europa vai ter uma avessão que a situação é uma situação do эolo E aí 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 ele era fantástico o Arquantides ele fez o Paço K. ele fez uma equipe ele fez uma equipe e o marido o Marcoso ele fez um equipe em Paço K. os que estão em Paço K. eles foram equipe de equipe e isso é a história com os que o Arquantides em Paulo é o Tono em Paulo ele fez uma equipe em Paulo O Tony Woodcock fez um hard trick Sim, o Woodcock Me o Meeho Centerback 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 O Woodcock O Meeho Centerback Estou muito forte Estou muito com você E 10 anos Né Évraxia Meioca 13 eu não vou Né Né E saíram Estou em um roloio E aí Estou em outra Estou na outra Tinkga Toca da joglio Cheio de carne 0,3 0,3 Nós fizemos No, 3,3 No, 3,3 No, 3,3 Tô, o Saarganis, Térma. Sim, Sim, Térma Tara, Saarganis. Eu fiz uma vulaquinha, Guilhannes, não sei se o que eu disse. Você está ouvindo? Você está ouvindo o pergaminado. Sem que não é que você está ouvindo o homem. O cara é o homem, você está ouvindo. Você está ouvindo. Mas você está ouvindo. 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 Eu fiz uma exposição aqui. Me ligamos para os paises. E a conversa foi sobre o pergaminado. O pergaminado está em estes no alimento. E aí É, först childhood, entendeu muito. Todos os familiares me sítan, jácotinam, ao próximo passo? Ele falou, antes. Ele falou, vem jáo... Tomou pagar precisamente, Eles paredem com... amiss dann. E pra você não verouse 상 servidor na vida? Olha, nósiavaburst no ano. Eles deixaram a vernego Augusto. E nos dê-se suga uma Então peçá-se com o homem Primeiro tem hora Estou indo para a vida Para ganhar Para ganhar Para está Para pegar É uma perimpeitia que eu tive Porque eu tive de não me peçá Eu fui um fantástico E vocês tessunidade Eu trabalho em alguma coisa Eu falava então Aqui o terceiro sâmite Tchados eu e eu e o Karellakos inhumammais, era mais maior de chance O Côете não era o Côете não era o Côете não era o Côtejão o Côtejão era o Côtejão e ele estava o Côtejão como um cão lá no primo, planta e póbada então alguma vez ela encôteva em Damasco um grande sério, um grande sério em queue, em Xanthi, um dos um homem chamadobok, ele levante Pečinós e ele teve umassю de maus em Ana.o Xanthes, prum que era em Santa, em 88, empause em transporte, em casa, em casa em casa, em casa, em casa, em casa, em casa Não é o Pânânopoulos, o Pânânopoulos mais mais tarde. Até o tempo, não se lembra quem. Foi o Vita-Ethniki, foi das companhias. E ele fez o me atualização. Ele fez o mecanismo com o carro de Xáthina para fazer a hipografia. E na dia da educação, ele não era pedido. Ele não tinha site com o Zatounos, ele era 19 anos, era esterista, ele era de polo do mundo. E ele não era... E ele não era... E ele não era... Rádiofona não tinha, Google não tinha Kineitão não tinha, tele-oráxias Não tinha e tl Estou no hospital, estando no esterfânio Estou no esterfânio? Sim, estando no poder, esterfânio Estou no telefono, esterfânio Estou no hospital, não era o roteiro Estou no hospital Estou no hospital Estou no esterfânio, ele foi um dia O traqueiro, ele se escolhou aqui Sim, me peçaram e a mim Não é o que ele não era de verdade Era uma vez mais, era uma vez mais Era uma vez mais, uma vez mais, era uma vez Levou o Fuscoto, eles l dão essas de? Ele falou o garoto do Prega subtilho. Ele falou marquinhos aqui, porque ele falou o Fuscoto, eles l dão aquela de que? Eles não dão essa década, lá! Eles não dão essa década. Eles não dão essa trase. Nós péspedimos de um pouco mais de açúcar, com as fuckas de grázo, com a boca, com as muito meros. Nós estaríamos sentados para o 취 da conselha. Pra pra cá, não podemos brincar do Neuropíde, para ver. Eu não sei dizer que eu já tive que ficaram na coltada. É claro que é feito em casa. Ale... Eu não sei porque... Vamos lá, vai lá, eu não vou. Olha a coisa Guianná, aqui é lá, agora Xéxas as gaias no hospital Vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, aqui, Guiannui Rap, dizem, 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 dizem O que, dizem, 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 dizem Que tem um grande energia, dizem Isso, você acha que é um tempo de experiência Ou é um tempo de talento Simdiação Simdiação Eu, dizem, dizem Eu, 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 eu , eu não mimo aqui, não sei, eu dos vi, eu estou juntos, eles vi, eu tenho vizoooo, eu sei... Como um bom, como um... eu sei, eu sei, vamos, temos... a gente, eu estou... eu sei... que falo, o que estava, a gente do... então... eu sei, eu sei... quem é curaçamento, quem é baiutis, o agressivo... esse é... esse é ... eu, eu sei, eu estou estrenando, eu estou... esse é isso, eu tenho muito talento, esse é... eu... eu tenho um praça... eu estou... eu estou pelo amor, eu sei, todos os... eu estou techen, eu sei, eu sei... eu estou... eu estou... eu estou... eu... eu estou... Leste, eu falei o Tômaro, há lá ver? Viu, está no cafer nenhum, 70 anos Ele tem uma selada e quatro anos Com a la nomad e tal, ele era o do outro Por isso que aconteceu, Gero? Eu conheço, eu conheço, eu fizes no Vélio Eu fizesse no Vélio, porque eu acelevesse você, ele lê Não, não, tá lá? É, está lá, está lá O outro mêlhoma O que é que diz que ele faz um dia A avião de a avião de a avião, porque ele tem um problema É que é um problema, vamos lá, vamos lá É um bom problema, é um bom problema para você E aí? Sim, você tem um resíduo, tem um resíduo, tem um resíduo, tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo, tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo, tem um resíduo, tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo, tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo, tem um resíduo, tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo. Tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo. Tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo. Sim, você tem um resíduo. Tem um resíduo. Sim, você 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 tem um resíduo. 10 mil KOTARES, eles sindão, zadiga me dizer. Você diz, KOTES! KOT! 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 Você é Fovado, KOTARES. Você é Fovado. Você é Fovado não se fazer as 4 ou 5 milho da Europa. Você é Fovado, o outro vai ter o outro vai ter a bl8, você vai ter a bl8. Você vai ver uma galera para casa. Foi feito uma cigarro, ele fez um pouco pão? Eu estou falando que é ver se casa, tem que é o que você faz? Não sei. Você está na panem 40 milho? É tudo certo. É tudo certo. É tudo certo? Eu estou vendo com muitos carros. E aí 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 Não tem nada. Não tem nada. Eles precisam ter que ir para o Alibir. Ele tem que ir para o Alibir e não tem problema. Não tem problema. Não é algo que não é. Então, eu vou falar algo. Eu acudia o Mezimérez, agora eu disse, ele disse que ele estava em uma vez que ele estava falando sobre o Alibir e alguma coisa. E ele fez uma equipe e não estava falando. Eu não disse que ele estava falando. Mas não disse que ele estava falando. Você sabe que ele estava falando. Não entendi, não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. 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 Não entendi. Não entendi. Não entendi, 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 não entendi. Não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi, não entendi, sim. E aí자, diz! E aí Não entendi, não entendi. Isso é o PAO. Não. Isso é o PAO. Ele diz o Donald Trump que ele deve ser de preferir porque eles quiserem, de fato, sem que não pudermos a ganha o olympiano. Ok, sem o organisation não vai precisar nem fazer exatamente a que você conseguiu. Assim, tem que ação. Pelo que o sonido é todo o Brexit todos os paixos têm o direito de pensar que vai fazer uma semana, sem que não vai dar a semana. Isso é isso! Esses são seuséis. é assim a ideia sobre o Brexit é assim como você está é um ano para o O Podôso para o O Podôso para as grandes para o O Podôso 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 para as grandes para o O Podôso para o O Podôso para o O Podôso para o O Podôso não vai ter o O Podôso o Thatcher que os O Podôso não foi assim como ele foi como ele foi não 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 foi o Podôso o Podôso o Podôso eu 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 estou não foi não foi não foi Não sei se eu não sei, né, né, nem. Eu não sei se eu não sei se eu canto que o preguntei, né? E, não sei se eu não sei, né, não sei se eu não sei se eu não sei. Não sei se eu não sei, mas se eu não sei se eu não sei se eu não sei, não sei se eu não sei. Me lembem... Não é, não é claro. Me lembem... Você entrou no dia, por certo ano. Que ele falou para ir em Drachmume e eu fui para o euro e tal. E ele ficou um mês e está e indo, né? E o Evangelatos e o Magalha não t побo. Paola de crise plenada. O único que ele é que está empréstimo E disse o Tzipras e o colocamos empréstimo Agora é o Criçin O mesmo que ele é o Criçin O mesmo que ele é O único que ele é O único que ele é O único que ele é o O Ivan, todos os outros Todos eles estão empréstimos Quem quer ser o Alhafuzo? Quem quer ser o Tigre? O chão que ele está empréstimo Todos eles estão empréstimos O Ivan 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 O Pagos 15 miliong é Empréstimo O Ivan 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 Eu acho que é AEP-EAK 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 Mas nós, eu acho que ainda tem a equipe de DAP A equipe de DEMOCRATES A equipe de DEMOCRATES A equipe de DEMOCRATES Quero contá-se do Bicurão Dizem que a Thessaloniki é dexio-cratou-me Xeios-Néos, etc. E cristiano-cratou-me, assim? Málista Para os mecanalistas, o que você quer dizer? Acesse é nai? Tinha de DEMOCRATES Apovesse égite? Tos sempaçoe-te? Tos vaga o meu sítio-me E a fuga-te-te-seis-éxu? Pôs to vele-te? Na sas anticaça-stê-são E mecanalistas? Pôs to vele-te? Daldi-te-te-te-te-te-te? Ata-gune-te-te? E não podemos ver com o meu sítio-me Porque agora, você sabe como é a situação. Eles também vêm prósfugos. A energia cresce. É como se eles estão fazendo de uma cidade. Eles falam que eles falam em Súria. Ou, eu sei... Não, não. Eles não gostaram. Não, não, não. Eles não gostaram. Para o PAMAC, eles são os NEODEMOCRATES. E agora também são os SRIZEI. Agora são os SRIZEI. Os SRIZEI. E aí, os SRIZEI... Os SRIZEI da variação. Os SRIZEI da e seus sinais? Os SRIZEI deram? Os SRIZEI da cimteriação? Os SRIZEI da rodada. São os SRIZEI da rodada. É bom... É isso aí. Os SRIZEI da rodada... os melhores... os deleitos... não são muitas... Os palitos não gostaram dos palitos Não vocês se empenhãam, etc. As coisas mais, as sombras, as musicas do russo No cumprimento, é um pouquinho do palitos? Você não querетê ninguém ir embora. Você não quer dizer isso. Não chega a nada, mas eu não vou dizer o que não é Essa é a nova moda. Com o hip hop, rap Com o hip hop, com a palo Com o epa-na-sita Com o AMBN, com o AMBN, com o AMBN, o AMBN, o AMBN, o AMBIN O que é que é que é que é que é? de diferentes lógos, se é um leitoso, pode chegar até agora, mas agora é um dia de telefone, a gente pode chegar em casa, sem dinheiro, isso que me diz o propósito. Então, não precisamos dizer, não precisamos, não precisamos, não precisamos, não precisamos, mas, mas antes de uma hora, você é conhecido em estacionário do panorama, não é, aqui está o Ana Stofile e ficamos com a díblas-díblas com a lena torre, só que não me gostar de suas apodidades tuas antelepsis devemos dizer que é o cara o Kyrnikos malice o Tumba de 1880 era mais cliçante, então eu conheci o Tom Sawyer me lembro de suas histórias era mais acionante era mais acionante e cada perioca tinha as idilteridades não tinha não tinha bastardos cada perioca tinha o Tumbiotti para pegar o panorama era um problema, ele disse em casa, ele escutou com o estacionamento era mais acionante ele tinha e a vlito ele tinha e carazzo era um problema era um problema O que é isso? Pra ele? O seu cotidiano, Dante é puedan ver uh West Ham e Wilbleton A morality naelokia O o dor, é porque é a tierra Temunos e shift Ointellismo para poderos Pareceram ist commendas B Foundation Mas não é railO Como assim Agora SR Quer dizer Como assim Que tivistava ns ... ... ... ... ... ... Mas devem ter mais ou mais paixões na Bahia Euro. Não conseguem ter mais paixões de Eiel. Não pastelão com a Bahia Terrificios na Bahia elevado, porque será o bom praixão da Bahia melhor prognokom para a Bahia no Bahia, quando não tem que ter praquete para a Europa, mas deve ter mais paixões que se parar em maio negu. Por que os paixões chegam agora? Então pode se pegar mais ou 3 países para dar 2 caílhos praixões. Mas o caso é assim, vem aqui. e mais nós temos 9 E saíram, que nós temos naviador. A única coisa que nóseríamos. Vamos dizer, é o que se se acontecer sobre isso, não tem 2 ou 3, não tem 13. E aí Então, se torna isso, devem ser o destino para mim. Se torna agnou, aerospeclico, porque isso é o aerospeclico. Quando não há propriedade da Europa. Quando não tem um bom bom para a Europa, quando não tem um bom bom para a Europa, quando não tem um bom bom para a Europa, o que devem ser um bom bom para a Europa, o que devem ser um bom bom para a Europa? Sim. Sim, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Não tenho problema se não me virar o I. O que é o que vai acontecer? Sim. É que não vai acontecer. É que não vai acontecer. Sim. Sim. A deputada para o deputado, para a reputado, E aí Não conseguimos fazer nada, não conseguimos fazer nada. 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 Não conseguimos. Não conseguimos fazer nada. 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 E aí? Qualquer Regulatária. 20. E aí? 40. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. Tchau, 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 tchau. 3 e eu 5. 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 4 e eu 5. 3 e eu 5. 4 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 e eu 5. 1 e... 2 e 45. 3 e... 4 e... 5... 4 e... 5... é uma pessoa que não tem que falar sobre isso mas eu não tenho nada mas eu vou fazer uma semana para cá para fazer um jogo de derby é uma derby, uma derby que é a derby mas eu estou falando que eles estão sendo muito bem, são 300 mas estamos 300 mas estamos 300.000,00 e eles já fizemos então não o velho o Furtouzzi o Furtouzzi o Furtouzzi E o Jordan? Olho né, um bom dia a good day! Tem que chegar aos amigos com o Jordan. O Jordan não sabe fazer isso com problema, não disse nada. De�δir a gente com o Jordan, porque antes de 3 anos, disse o Jordan, que vai pegar o Andrius o Elias, que são para a Meçola Pià Seron, vai pegar o Pascali-o-dequiciário, que é o Meçola Pià Seron, vai pegar o Hatsinicolaou, que é o Meçola Pià Seron, e o N arca, o Naro de ti é um ano, o N.'s que vai fazer o Paçese Raichão porque vai chegar ao N.A.I. e o Paçese Raichão e vai chegar ao N.A.I. e o N.A.I. o N.A.I.C.E. o N.A.I. e o N.A.I. , que vai chegar ao N.A.I. e o N.A.I.C.E. e o N.A.I. e vem chegar ao N.A.I.C.E. e o N.A.I.C.E. e o N.A.I.C.E. Mas, agora, para a gente, não se lembra, se lembra, porque a verdade é uma alíquia, porque a alíquia se lembra. E, dizemos, eles chamamos de cá, e eles se lembra. Mas, para a gente, não se lembra, não se lembra. Para o tema, agora, sobre a matura da Europa e para as outras. Em Anglia, o Fátzer, matou o chuliganismo. Nós, agora, queremos matou o chuliganismo, a vía ou a explicação do fogo? Você disse, o perdão, o Grititon. Próximo, para ver. Sem irelim, me parece que você não quer explicar o olympiasco. A primeira coisa, deve dizer, se não tem uma coisa que você quer dizer Não queremos inserir a+. Amém. Isso não vai ter fato! Já estou dizendo por que o o clube. Não vai ter fato se não tem sorrência. Porque... 5 anos vamos. Não vai tecer o Pa.o. Jего來 do E.E. 5 anos. Mas quando temos anos a que vamos fazer isso... L caso da Europa, mais alguma pessoa tem essa esempia! Então, assim, já vai começar a seguir a mesma Mestre, a gente não vai fazer o que você ta Quem não vai ficar, ela vai ficar em parte do hospital Não vai ficar com o fator em casa? Seus anos mais, vamos ficar Eu vou falar com Deus Estimgam-se, já não tem que pagar Estimgam-se, ta obrigada, não se torna e dar isso E não acessão os nossos Lighto Estimgam-se, que estão em agônios, que estão no motor Se você quiseram de manter a vantagem E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 quem compram o outro é de um lado 25 anos o outro 15 anos não precisa ser�ado eu não acabei de ter três vezes ao Jordan a gente quer que não saibamos todas as nãoas,实amente? se você quiser, você quer que você possa não sei se você quer que você faça você quer que você quer, você quer que faça sim, você quer quer que você tenha qualquer um amigo que você quer que você faça eu tenho dois β eu tenho dois você veio e eu não saibam de falar a人 que não é um tipo, eu não sei porque estão lá trabalhando porque eles estão meando eles não escolheram eu ii já não falo isso não afode 내장 esta ás e se me disse Coca no Kamala me disseram foi uma conf Graitia me disseram uma equipe e jogou organised falar Edson e disse car tu had eu eu cr sich prende padre eu j presented fünf Bom dia! 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 Eu tenho 35 anos. Eu tenho visto no poderoso para cima e para cima. 35 anos para cima? Por que você fez isso? Eu estou aqui, rapaz. Eu tenho 7 anos. Eu não estou aqui no poderoso. Por quê? Eu tenho muitos lóculos. Então, por isso, eu tenho um problema para o PODOS, o Contonis, tem várias, como eu falo, eu tenho uma das medalha de BODAS, era muitochuckues, é porque você deve ter certeza? É o senador. Mas estou nenhum tipo de explorador. Você está com os 4 grandesージ. mediumos. Eu acho que tiveuss Milwaukee tem três geros Abeus. É né? istos. tem que terá que terá suporte de Europa para um dinheiro para a Europa. Por que ir até a Europa? Por exemplo, o Sabididis é o mesmo, o Melisandidis é o mesmo. Eles dizem que, em um lugar em Marinar, você tem que terá um lugar para o Marinar. Falei, pai, o apelista. Ok, vamos fazer isso. Você tem que terá, pai, o Limpiano, tem que terá um lugar. Você tem que terá um grão sem alimento, para isso. Em que não pode ter uma empresa, para o tempo para a Europa, para duas ou três anos. mas os pequenos. Diário me ligastei 2 meses... Eu passo, eu faço... Hoje eu faço onde dicidinho... Eu falo assim, eu faço um tempo para mim ver o que você quer balamento? Agora eu falo assim... Agora eu falo assim... Você pode pegar o xerocóma? Eu falo assim... estou, mas eu faço isso... eu pego... eu começo com o Sabeidi. você diz como ele se é assim... e eu falo para você fazer o papel, você faz isso, sim para você fazer uma pesquisa e etc... você faz o trabalho, sim faz uma pesquisa... u que o primeir é o marinas. Segura-selolade乙 para o paga o cos. Tuca pra sair. Publizar em casa, subscreva o milagre hmm. Não pode você ter o sinférito. O marinas, não pode você ter o fato em casa do marinas ou do que Deus está livre em casa. Você tem situado o parente onde está o ris sağão? O mundo. mas eu acredito que ele é pronto e depois que alguém saiba mais no âmbito não vai levar em fulac ele apagorrava o ísodos em fórum de vida depois, entende? sim, tu fazia muito tempo não é só para fazer um fulac não é só para fazer um fulac não é agora a liga não é agora a liga é assim que este é o último e assim, eu acredito e assim, eu acredito, não é não é, como eu falo, não é, como eu falo, não é E depois, você sabe, quando você tem um quadro, quando você tem um quadro, você tem um quadro pequeno, eu acho que você tem um quadro na verdade, você está um quadro? O pai, eu tenho um quadro na verdade, o Kondonys, você tem que entender que tem um quadro com o Marinarim, ele que não tem uma estímula com o pai na cidade, ele não tem um quadro. Ele é um quadro grande, então eu vou dizer um quadro. Sterbos viram um mês. Quer dizer, dá para arorduar haha Bo trabalhando produção E fais inницу Do total Pa판 da luto Coizkem Tom Sadio Bom dia para o Pânê do Sul, bom dia para o Guiannimo Então, bom dia para o Pânê do Sul 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 E aí E aí Calnito, calnito, calnito.